Ao investigar por que o hábito de fumar pode agravar a artrite reumatoide, uma equipe do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias da USP descobriu um mecanismo celular relacionado com a lesão óssea nesses pacientes. O estudo mostrou que a fumaça do cigarro ativa um receptor conhecido como AHR em certas células do sistema imune. Isso exacerba o processo inflamatório e favorece a formação de células envolvidas com a degradação da matriz óssea. O achado abre caminho para buscar novos tratamentos que, além da dor, previnam a lesão óssea, um complicador debilitante e praticamente irreversível.